Fala aí pessoal do canal Chaveira Bell, estamos com saudades do canal Chaveira Bell faz um tempinho que não tem mais vídeos, pessoal hoje vou falar sobre chaves hoje eu vou explicar bem detalhado qual chave é qual bom, vou começar por aquela chave que todo mundo tem em casa é de cadeado de Facebook, que é essa chave aqui o nome dessa chave, o nome que a gente, com a linguagem do chaveiro essa é uma chave IALI, não é IALI aquela chave IALI que é de apertar lá, não o perfil dela, geralmente ela tem um corte só um corte aqui, quando tem alguns modelistas que tem dois cortes mas o corte é igual, tanto o corte que tem aqui é igual ao corte que tem aqui essa aqui é um exemplo, ela tem muitas chaves desse modelo esse modelo aqui é da Pado, mas tem chaves da Stan, da Gold, tem chaves da Sil, tem chaves de todas as fechaduras comuns essa tua portinha lá, daquela miolinho, vamos dar um exemplo assim, ó, um exemplo miolinho, todas essas que tem um miolinho é a chave IALI, ela faz o cilindro girar agora eu vou mostrar pra vocês uma outra chave, que muitas pessoas esqueceram dela, mas existe essa daqui, essa chave se chama chave gorge, chave gorge, ou seja, ela faz essa circunferência ela funciona assim, e nós moldamos nesse, nessa cabeça aqui que é feito o segredo é raspado um pouco pra dentro, um pouco aqui, um pouco aqui, essas também tem um segmento que você já viu, talvez veja uma dessa maior, que é a de cofre, a de cofre na verdade é como se fosse uma dessa só que ela tem duas, duas partes dessa, ou seja, aqui teria mais uma parte, teria mais uma parte e seria bem mais longa, desse tamanho, pra chegar até o profundo do cofre e fazer e por que que ela, do cofre, tem duas, e a do teu armário, do teu quarto, essa chave é de quarto, né essas duas de quarto, e geralmente ela é moldada aqui, ó, a gente faz na língua essa chave, tá e essa chama-se gorge, então eu repetindo, é, chave ali, chave gorge, 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 ou gorge, tanto faz você pode falar, essa chavinha aqui, muita gente conhece, tem gente que fala chave de quatro lados o nome, o nome, é chave tetra, né, ó, você pode ver que ela tem quatro lados um lado, dois lados, elas, lado, o horizontal, dois lados horizontais e dois lados verticais essa chave aqui é um pouquinho mais complicada de fazer, até a abertura dela é um pouco mais complicado, né e envolve vários segmentos, tem tranca de bicicleta, tranca de moto, tem tetra de porta, tem aquelas quadradinhas, tem a de canhão, de cadeado de fechadura de porta de aço, tem a meia, a meia fechadura de porta de aço, que ela tem alguns modelinhos, essa aqui, pra você ter uma ideia, essa daqui, alguns modelinhos tem quatro pinos, quatro cortes, essa tem dezesseis, dezesseis cortes, e não fugindo do segmento, essa daqui, esse aqui é a chave automotiva, no caso, aqui, é uma chave pouco conhecida, mas, essa aqui é da Nissan, né, carros da Nissan antigos, mas, essa daqui é o segmento de veículo, de uma chave com cabeça plástica, né, e os cortes dessa chave, geralmente, são sempre, é, lá, é, horizontais, tá, vai ser cortado, o mesmo corte que é feito aqui, é feito aqui, as palhetas, elas se ajeitam, você coloca no cilindro, e a chave, é, a chave faz o trabalho, porque o corte, é, é, igual, tá, e tem mais uma chave, que eu vou mostrar pra vocês, é um estético, eu acho aqui pra vocês, com chave perfil, ou chave pontográfica, que, aqui, no caso, eu tô usando um Volvo, como exemplo, mas, é, basicamente, os carros mais novos, ele tem esse corte, você tá vendo, não é corte, aqui, seria o horizontal, ela não é corte em horizontal, ela corte em vertical, ou seja, o corte é feito, a broca faz o corte, assim, ó, aqui, ó, vou dar um exemplo de carros que usam esse sistema, Palio, o novo Palio, o, o novo Onix, Agile, Cobalt, Honda, outros carros que usam esse segmento, Volkswagen, eu falei, da linha que o Volkswagen, é, Gol, G5, Fox, G5, Paraty, tem vários modelos, Então, pessoal, quem gostou dessa dica, fica a dica aí, existe outro tipo de chave? Existe outro tipo de chave, que são chaves especiais, que não, existe a chave de freezer, que é a chave tubular, é, existe outra chave, que ela é multiponto, no mesmo sistema dessa daqui, não de carro, mas de cadeado, e de fechaduras, né, mais seguras, que ela, ela também é cortada em vertical, tá? Só que ela é só, é cadeado da trava carneiro mesmo, ela é uns pontinhos, são rolemãs que seguram ali, você coloca a chave, ela se encaixa no rolemã e faz a órbita, que também é cortado numa máquina especial, tá bom, pessoal? Então, é isso, ficou aí, fica aí a dica, pessoal, do canal Chaveiro Abel, curta, compartilhe essa ideia aí, compartilhe com seu amigo aí, dá muitos likes aí, eu sei que você pode fazer isso, clica no botãozinho ali, no positivo, se inscreva nesse canal, você que não é inscrito, e a gente, é, está fazendo vídeos aí sobre chaves, tá? No canal Chaveiro Abel, MacGyver, é, explica, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau, pessoal, e curta o nosso vídeo aí no canal Chaveiro Abel.